E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal PlayUniPlay, hoje dia 1º do 11 de 2020 Estamos aqui com a localização, Madame Nazareth pra vocês Enquanto eu vou subir no mapa aqui, vão se inscrever no canal, vão deixando o seu joinha que tá bacana demais Seu joinha é sinal que estão gostando aí né Ó, Madame Nazareth se encontra aqui ó, do lado do Porto dos Ladrões Pode pegar uma viagem pra McFly Ranch Ó, falei bonito agora, vou até repetir, McFly Ranch Ah moleque, tamo aprendendo os inglês aqui ó, vai ficar bom até o final da tarde, não vai estar profissional E ela se encontra aí nessa localização que eu mostrei pra vocês Deixa eu subir o mapa mais, opa, tá beleza? Então ela tá aí pra você vender os seus itens pra ela aí Lembrando que hoje tem um desafio diário galera, que vocês vão gostar muito Cinco ovos você tem que pegar Vende cinco ovos de pato pra ela e vai atrás do ovo de pato Você vai conseguir aí, tá pegando cinco de uma vez e matar esse desafio O vídeo de hoje é esse, espero que tenham gostado PlayUniPlay, tamo junto sempre Valeu!